Fala galera! Começando mais um programa Cine História, programa aí que sempre trata de assuntos super interessantes, que envolvem filosofia, história, etc e tal. O filme de hoje é O Nome da Rosa, e antes de começar a falar do filme, só um abraço para a galera do canal do Ensino, sempre dando apoio aí ao programa Cine História, um abraço aí para a galera. O filme Cine História é mais um clássico que ganhou aqui na nossa votação. E a gente fala clássico, filme dos anos 80, porque nós somos novos, nós somos pessoas dos anos 2000, porque nos anos 80 nem tão clássico assim, clássico dos anos 60, 50, mas nos anos 80 a gente já considera clássico aqui no Cine História. Esse filme foi um filme super premiado, especialmente na Europa, com o prêmio BAFTA, CESAR e outros prêmios, CESAR, como diriam os franceses, e o filme é passado num mosteiro no norte da Itália, uma coprodução da Itália, da Alemanha e da França. E o enredo é quando um ex-inquisidor, o personagem do Sean Connery, que é o Baskerville, vai para o mosteiro participar de um conclave, que é uma reunião de cúpula da igreja. E quando ele chega lá, junto com o seu aprendiz, feito pelo jovem Christian Slater, de entrevista com vampiro e outros filmes, ele tinha apenas 15 anos naquele filme, ele se depara com uma série de assassinatos. Sete pessoas são mortas, sete religiosos são mortos em sete noites, de forma misteriosa, o filme todo é em cima de um suspense, e o Sean Connery acaba, o personagem do Sean Connery, acaba desvirtuando o seu objetivo de estar ali e começa a investigar aquelas mortes. É óbvio que o filme não é só sobre o serial killer ou sobre as mortes que estavam acontecendo. Há toda uma discussão filosófica, histórica por trás. Só antes que eu me esqueça, tem no elenco também um ator que eu gosto muito, que é o F. Murray Abraham, de filmes como Amadeus, que talvez seja um dos melhores que ele fez, O Grande Hotel Budapeste, Scarface e outros filmes também. E, inclusive, ele faz o papel do gran inquisitor. Ele que chega ali é o inimigo do Sean Connery. E o personagem do Sean Connery, ele representa as novas ideias, ele representa o humanismo, ele representa o antropocentrismo, ele representa o homem renascentista. Aquele que, o Renascimento, vocês sabem, foi um movimento que vai beber na fonte da cultura greco-romana, que é aquela que defende a razão, que defende o homem no centro do universo. E aquele mosteiro era o contrário disso tudo. Porque o filme se passa na Baixa Idade Média, em 1327, quando o pensamento do Santo Agostinho norteava todo o pensamento da Igreja Católica. Pensamento místico, pensamento sobrenatural, a defesa da predestinação, tudo era divino, tudo era ligado a Deus. E o Aristóteles era o contrário, ou seja, era um pensamento humano, como era antigamente na Grécia e na Roma Antiga. E o Sean Connery, ele representa esse personagem. Ele é o CSI medieval, porque ele vai ali para investigar os crimes de uma forma racional, enquanto que o mosteiro se abala com as mortes, acreditando ao diabólico, acreditando ao sobrenatural, ao místico. E não é nada disso. Evidentemente, tem alguém por trás matando esses religiosos. Então, o filme nada mais representa do que uma transição do feudalismo para o capitalismo, a transição de uma mentalidade mística, uma mentalidade baseada no racional, e que é a transição do feudalismo para o capitalismo, que tem várias vertentes, como a questão da economia, da política. E é óbvio que dentro da religião e da filosofia isso também aconteceria. Então, ele traz esse cenário. O filme tem algumas curiosidades. Uma delas é que o filme só tem um personagem feminino, que é uma mulher que vende o seu corpo para os religiosos. Portanto, o filme denuncia a demagogia, denuncia a violência. E isso é uma crítica muito clara do Humberto Eco, que é o autor do livro que dá origem ao filme. O filme é todo baseado no clássico do Humberto Eco. Então, vale a pena assistir justamente por essa dicotomia entre a Idade Média, a Igreja Medieval, e o novo pensamento renascentista, representado pelo Baskerville, justamente pelo personagem do Sean Connery. E não só em relação a isso. Um detalhe que eu acho curioso é ver como é que os religiosos são decadentes, fisicamente, os dentes, o rosto. E isso é uma metáfora da decadência da Idade Média, que estava chegando ao fim. É bom lembrar que a modernidade vai começar justamente a partir do século XV, e o filme está na primeira metade do século XIV, se passa em 1327, como eu disse. Então, vale a pena assistir O Nome da Rosa com outro olhar, com esse olhar histórico e filosófico. Está certo? O que eu queria comentar é que um dos personagens principais do filme é a biblioteca. A biblioteca é um personagem que não é humano, mas é o personagem principal do filme, onde a trama se desenrola e chega ao fim. Porque ali estão os livros proibidos, os livros secretos, os livros em que os religiosos não poderiam ter acesso. Agora, o momento do spoiler, hein? Se você não viu o filme, para agora. O meu bem, pre-ri-go! Porque se descobre no final do filme que havia veneno nos livros proibidos, especialmente do Aristóteles, e quem folheava o livro, e era comum, como até hoje é, se lamber... Eu não faço isso, acho que isso não adianta. Mas você lamber o dedo para poder passar a página. Acho que isso foi de velho, né? E aí a pessoa fazia isso e aí morreu envenenado. Você está entendendo? Então, a trama, ela tem a ver com a biblioteca. Tanto é que dizem que o nome do filme, que não ficou muito claro, há teses na internet, é que o nome da Rosa, Rosa seria a biblioteca. Seria justamente o grande personagem do filme. Porque é ali que se descobre no final quem é que mata e o porquê que morre. A ideia é essa. E até porque, uma coisa muito curiosa, muitos livros da Antiguidade, especialmente do Aristóteles, eram apagados e eram reescritos em cima desses livros, porque não tinha cópias, eram livros originais, e em cima disso se fazia pregações, rezas, para se apagar aquele pensamento racional da Antiguidade. E aquele mosteiro reunia uma biblioteca rica nesses livros que eram tão perigosos para a Igreja da Idade Média. Então, esse que é o grande barato do filme. E por isso, a biblioteca é talvez o personagem mais importante de O Nome da Rosa. Não deixem de ver filmaço, aço, aço. Para a semana que vem, dois filmes nacionais. atendendo aos pedidos, a galera pediu, a galera implorou, a galera suplicou, e aqui a gente aceita o seu pedido, faremos dois, traremos dois temas nacionais. Um é Baile Perfumado, que é um filme sensacional, com uma trilha sonora que eu adoro, que é Chique Science, Nação Zumbi, sobre a história do Lampião, e aí a gente vai falar sobre o cangaço, se você escolher esse filme. E o outro também é um ótimo filme, com o José Wilker, Cláudio Abreu e grande elenco, que é A Guerra de Canudos, que é outro filme também muito legal, que a Globo picotou e fez uma minissérie, mas originalmente é um filme. E aí vamos falar de dois assuntos que são absolutamente contemporâneos, são duas revoltas que acontecem no início da história da República Brasileira, e aí falarei ou do Lampião ou do Antônio Conselheiro. Você escolhe o personagem, você escolhe o filme, aqui não é o Você Decide, mas é o Cine História. Não deixem de se inscrever e até semana que vem.